Zanfa Cadê? O que foi, Zanfa? Venha cá, venha cá, por favor Venha cá, Nakal Eu quero, eu quero Eu tenho uma conversa séria com você Oi Peraí, calma lá Você bateu na porta Antes de entrar na sala do empresário Você que me chamou aqui Mas tem que bater na porta, meu amigo O que é que você toma no cu, porra Você tá de terno sendo empresário, não Você tá pra cafetão, agiota, filha da puta Peraí, rapaz Oxi Eu vou até mutuar aqui o negócio Pra você entender que a situação aqui é séria E o pior que é externo aí Ele é de igualdade, hein Tô vendo as riscas daqui, rapaz Tirando a parte que parece um cadáver Tá tranquilo Se eu morrer aqui assim Caralho, paga essa porra aí, meu irmão Mal ao gordo do caralho Já jogou o coronavírus no planeta Agora vai meter nessa aí pra você ver onde você vai parar Vai Mas então, Zafo Você tem que respeitar Porque você é apenas um maconheiro Que eu não vou contratar pra minha empresa Porque você usa drogas Não, eu vou parar, senhor Eu vou parar Por favor, eu quero contrato Hein? É tipo a boia, assim? Alguma coisa assim? Eu quero Quero? Quero que é? É Facebook Você poderia sair da minha sala, por favor, meu? Você tá demitido? Caralho, eu tô demitindo, velho Até quinta-feira Eu limpo o chão aí Alguma coisa assim Juro Eu ajudo a Maria Aí imagina você poder falar Obrigado, Maria Obrigado, Zanfa Véi É Já pensou? Você já parou pra analisar, Zanfa Que ia ser de fato Complicado Ter você Perto das minhas coisas aqui em casa Você ia vender Você tranca a porta do quarto aí Você ia vender minhas paradas, velho Enfim, você vende cachorro Vai ficar me criticando Tome no cu Tô indo embora, velho Você vende os bens pra usar droga, caralho É, mas não vende o cachorro, tá? Tome no cu Até quinta-feira Beijo Ê, Pedro O que é isso? Roberto Burrus é foda, né? Vai se fuder Agora sou eu Olá, Joaquina E aí, caralho Isso